Olá pessoal, dia 4 e dia 5 de abril, é isso mesmo, dia 4 e dia 5 de abril, primeira feira virtual de cutelaria, é meu amigo, tudo no grupo de whatsapp, você entra dentro do nosso grupo de whatsapp, clica aí no link aí e você automaticamente já está junto com os cuteleiros, aí o pessoal vai expor as fotos e você vai estar adquirindo as melhores peças do Brasil, é, então não tem motivo de você perder feira de cutelaria, tudo através do melhor grupo que tem no Brasil, o melhor grupo, o leilão e vendas, é meu amigo, vamos estar com o grupo recebendo você para você participar dessa feira dia 4 e dia 5, mas não vai parar por aí não, Hoje eu tenho também brinde, olha só, quem entrar no grupo vai ganhar essa faca através do sorteio, é uma faca? Não meu amigo, nenhuma não, presta atenção, aqui o negócio é, olha ó, outra faca muito bonita, Quem está comigo nesse evento é a cutelaria Dávila, é meu amigo, cutelaria Dávila está comigo, cutelaria Monte Rei também está comigo, aí ó, aqui ó, são três, são três, são três, amigo, são três facas para os cem primeiros que entrar nesse grupo agora, tá bom? Esse grupo vai ser uma feira dia 4 e dia 5 de abril, os melhores preços, melhor forma de pagamento, você pode encontrar a sua faca do seu sonho, feira virtual através do grupo WhatsApp, só comigo aqui meu amigo, clica no link! E aí